Olá meus docinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje eu venho trazendo pra vocês a resenha da linha Matte Aboticário Aboticário, Aboticário Brian me deixa louquinho, tá gente? De verdade A linha Aboticário vem com o shampoo, condicionador e junto com a máscara E eu estou usando já há um mês esse kitzinho Super indico, recomendo Já vou logo dizendo aqui, olha, deixou meu cabelo bem encorpado Ó, muito encorpado Bem forte, que aqui a frente dele estava se estragando Ainda está um pouquinho de nada se recuperando Mas estava terrível essa partezinha aqui da frente E de verdade, estava com muita queda o meu cabelo também Recuperou bastante E tipo, o meu shampoo já está já acabando Cadê o meu shampoo, Brian? O shampoo é o que eu mais uso, eu acho Ele está já acabando, eu dou três lavadas no cabelo Esse aqui é o condicionador Mas eu vou ler porque eu acho que os três é a mesma coisa, né? Então é, Aboticário, Mate, escudo de força Olha só, gente Como é lindo, né? A embalagem, aqui é o condicionador Aí vem Seis vezes mais força e seis vezes menos quebra Com vitamina E e lipidão Penetram profundamente na fibra capilar Recuperando a integridade dos fios Cabelos mais fortes e da raiz às pontas Pronto? Pronto, deu mate Essa frasezinha vem aqui na frente Não sei se vem no shampoo também Vem sim também no shampoo, a mesma frasezinha Aí Atrás Brian, para Eu vou falar o que ele promete mesmo pro cabelo, tá? Eu vou dizer Que deu certo no cabelo Ou não, né? No meu resultado Ai, gente, gravar com o Brian Eu edito o vídeo não sei quantas vezes aqui, eu acho Deixa o Brian fazer o show dele ali Somos mate E nascemos para te ajudar E se entender a fundo com o seu cabelo Para nós, mate, é quando a vontade do seu cabelo é a mesma que a sua Afinal de contas, vocês são juntos e são uma coisa só Olha só, que interessante Espero que vocês tenham escutado, né? Porque Brian é ali, sinceramente Então vem Linha de escudo de força Para desembaraçar a conversa Nossos resultados comprovados são Seis vezes mais força Seis vezes menos quebra Repara cabelos fracos e sem vidas Protege a fibra capilar contra as agressões externas Cabelos mais fortes da raiz e as pontas Gente Seis vezes mais força Já estou um mês usando esse produto Bem Na primeira aplicação Eu sinto sim o meu cabelo bem resistente Senti ele mais forte Porque o meu cabelo estava caindo muito Meu cabelo estava, pega Meu cabelo estava caindo muito com a mudança do clima, né? Veio aí o verão, o outono, o inverno Então quando chega o inverno aqui A gente começa a tomar banho com água muito quente Eu lavo o cabelo com água muito quente Então meu cabelo começou a cair muito Por isso também que cortei ele Ele começou a cair bastante E Esta linha me salvou De verdade, me salvou Eu estou sentindo um cabelo Mais volumoso Mais volumoso Com mais vida Ele não tinha tanto volume assim Tanto quando eu quero deixar ele assim Com a chapinha Ou quando eu quero deixar ele natural Com os cachinhos dele Ele fica perfeito também Então de verdade, gente É muito legal O cheiro é maravilhoso O cheiro Olha só A máscara como é resistente Olha como é resistente a máscara Não cai fácil Não cai mesmo Não cai mesmo Bem resistente Olha que cai O cheiro é maravilhoso Maravilhoso esse cheiro E fica no cabelo Gente, penetra o cheiro no cabelo Por dias Por dias É gostoso, Béia? É? Então, gente Aqui é a máscara Vocês podem ver Tá desfocando aí, né? Sim Tá desfocando Então, essa é a máscara Tem os mesmos benefícios Entendeu? Seis vezes mais força Seis menos quebra Então, gente Super lindo Super acabou Vou comprar outra Outra coisa assim Deixei de estar usando mais Produtos de supermercado Que eu usava naqueles normal Eu não vou citar o nome aqui, né? Mas aqueles que mais tem Tipo, é o mercado normal Eu tenho outra linha também Do Boticário Que em breve eu vou estar trazendo A resenha dele pra vocês Ainda tá em teste No meu cabelo, né? E... É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de estar deixando Aquele like Pra fortalecer o canal E, gente Você que não é inscrito Caiu aqui de paraquedas Já se inscreve no canal Pra dar aquela cor Aquela força Embaixo dos vídeos Tenho Valeu demais Que é um coraçãozinho Com símbolo do dólar Se você quiser Tá me apoiando ali Com qualquer quantia Eu fico muito grata E no próximo vídeo Eu mando um beijo Pra você Tá bom? E... É isso aí Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau